Olá, Janaína, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Débora, bom dia. Obrigada. É um prazer estar aqui novamente, né? Participando mais uma vez do nosso quadro. Ok. Vamos falar hoje sobre a influência dos jogos nos indivíduos. Até porque a gente vê, assim, que há um avanço da tecnologia e, com ela, uma acessibilidade das pessoas, tanto nos jogos infantis, adultos, enfim. E isso influencia muito no comportamento, tanto é que a gente vê muito, muito, muito mesmo, ultimamente, assim, acidentes desastrosos, que remete muito a isso, né? A esses jogos. Então, a palavra é sua, como psicóloga. Fique à vontade. Obrigada. Então, assim, o que muitas vezes a gente pode se perceber? Hoje em dia, a comunicação, a acessibilidade, a internet, o videogame, os meios, eles têm um lado super positivo, né? Mas, em contrapartida, nós temos hoje um percentual muito negativo em cima de todos esses posicionamentos. Por quê? Você pode perceber que, primeiro, nós iniciamos, né, realçando a parte psicológica, que dá ênfase no quê? É, sempre quando alguma pessoa, algum indivíduo, alguma criancinha, até os próprios adultos, eles jogam muito, dentro do cérebro, no processo neuronal, eles estão desencadiando, eles estão liberando, né, as substâncias de dopamina. A cognição, né? Que é a substância do vício, né? Então, assim, é a substância do prazer? Sim, claro. Mas é responsável também por tudo que vicia, né? E é isso que as pessoas, eles não conseguem ter um limite. O que que seria o ideal? Hoje em dia, os jovens, eles ficam, segundo pesquisas recentes e segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, enfatiza-se que antes, teria sido já até pior, mas antes começava essa fazezinha na idade das crianças mais adultas. Hoje está sendo muito precoce. É verdade. E a durabilidade de tempo em que eles ficam, né? É muito grande. É muito grande. Pesquisas utilizam que é em torno de 5 a 8 horas diárias. É muito. Entre videogame, entre televisão, entre computador, entre tablet. Então, o mundo, ele está avançando de uma maneira que, muitas vezes, o que é positivo já está se inserindo no modo negativo. É verdade. Você sabe, Débora, que é claro que é muito mais fácil, é muito mais viável. Tem bebezinhos que, hoje em dia, tem o seu próprio tablet, né? A mãe coloca lá no salão de beleza, coloca lá enquanto arruma o cabelo, enquanto faz alguma coisa, enquanto vai no jantar. É muito mais prático colocar o tablet para o bebê. Ficar assistindo o desenho do que o bebê está, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Até que ponto isso é saudável e até que ponto que não. Segundo a Organização Mundial de Saúde, enfatiza-se que, a partir de 18 meses de vida de uma criança, ou seja, um ano e meio, é proibido. Olha. Tablet, meios, numa criança, porque ela está na fase do desenvolvimento primordial. O primeiro ano de vida é primordial. O cérebro de um bebê pesa 380 gramas. Óbvio. O cérebro de um bebê com um aninho de idade, ele pesa um quilo. O nosso cérebro pesa um quilo e meio. Então, o posicionamento, né, dos neurotransmissores, muitas vezes das fazezinhas, já começa no primeiro aninho de idade. E sem se perceber, a gente já está o quê? Colocando o meio, colocando, né, não digo videogame nessa idade, mas já colocando, incutindo de uma forma. Vai pulando umas fases, com toda certeza. Que vai além. Ao invés de o bebê estar lá se experimentando, ele já está lá ligado na pepa, lá na galinha pintadinha, lá, né? Então, pode, pode, mas com moderação. É verdade. E o que a gente observa? Após a cidadezinha, vem a criança, né? Você pode observar que o quê? Hoje, eu atendo crianças com histórias de quatro aninhos, que já são viciadas. Por quê? Porque isso já vem de referências paternas. É verdade. O pai já joga, então aquilo ali é um estímulo. Ele vai vendo o pai jogar, ele gosta e isso é viciante. Vive nesse mundo, não é? Eles vivem nesse mundo. Então, Débora, você sabe que muitas vezes eu me pergunto, o que que seria viável no mundo de hoje? Tudo, todos os âmbitos são certos, mas muitas vezes a gente delegar momentos e funções correlacionadas a isso. O que que seria o ideal? Seria algo positivo, né? Vamos por assim, ah, você vai jogar um pouquinho, mas agora você vai fazer o que é de sua obrigação. Você joga mais um pouquinho, o que é de sua obrigação. E aí, deu? Em torno de uma hora e meia, no máximo dos máximos. Duas horas, né? E aí, sempre monitorando, sempre. O que que muitas vezes a gente observou agora, né? Nos últimos acontecimentos que teve lá da escola, né? Sim. Que muitas vezes eles observaram o quê? Que o posicionamento de entrada das pessoas que atacaram aquela escola foi técnicas de um videogame. Olha. Eles colocaram todos, eles fizeram planejamento como alguns jogos fazem, né? Eles fizeram planejamento, eles colocaram em prática o posicionamento de eles pegarem as armas, o posicionamento. Então, assim, ó, claro, eu não estou dizendo que todo mundo que joga vai ter esse tipo de comportamento. Mas quem já tem uma predisposição em aspectos psicológicos e fisiológicos, que já tem alguém que sofra de alguma dificuldade de transtorno mental, muitas vezes, na saúde, e dentro da constituição familiar, puxa. Isso, às vezes, está lá dentro e a pessoa vai o quê? Armazenando, vai liberando e daqui a pouco ela está desenvolvendo aquela necessidade que estava lá, incubada, e que ela nunca se destacou. É verdade. Então, é isso que a gente tem que observar. Você sabe, Débora, que eu não sei se você se recorda, algum tempo atrás, teve um menininho, que ele era pequenininho, e ele salvou o seu vizinho de um incêndio, né? Que ele ia ser o Superman, ele ia ser o super-herói, e na época, essa criança chegou até mim, e eu atendi essa criança, e tudo que essa criança fazia era no mundo... Olha só. Tudo no mundo cibernético, tudo no mundo virtual, tudo no mundo que ele observava e ele trazia pra ele. Então, tá, Jana, mas ele não poderia assistir? Poderia, mas com a do todo lado e separando, ó, você não é o Superman, você não é o super-herói. Você é o Joãozinho, você é a Mariazinha, ele faz, porque aquilo é um desenho. Criar um novo significado pra criança. Isso pode? Pode. Você sabe, Débora, que segundo estudos, destaca-se que o indivíduo, que ele fica num mundo muito virtual, ele tem dificuldades sempre, isso vai ser quase que uma regra, vai ter dificuldades com relação ao estado emocional, com relação principalmente a estado de humor. Nossa, agressividade no extremo. Agressividade, impulsividade e, sobretudo, dificuldade de se relacionar-se com homens. É verdade. A socialização. É verdade. Porque ele vai ficar trancadinho naquele mundo, ele vai ficar jogando e o cérebro dele vai ficar o quê? Que ele tem que ganhar, ele tem que ganhar. Só conectado aquilo ali. Só conectado aquilo ali. Então, é muito mais fácil ele ficar num mundinho virtual do que ele se socializar em um jantar com a mãe, com o pai, com o amigo. Isso não funciona pra eles. Isso não funciona? E o que eu observo hoje em dia? Eles têm escolha. Por isso que eles escolhem. Exato. E quando a gente vê que, quando eu falo assim, e te perguntei lá no começo, todo e qualquer tipo de jogos. Outros jogos também são viciantes em adultos. E como a gente vê? Meu Deus. Gente, muitas vezes as crianças, elas vêm do reflexo dos pais. Exato. Do próprio adulto. Exato. Você entende? Subse-entende-se que os pais, às vezes, quando eles eram pequenos, eles gostariam de ter o jogo tal, mas às vezes eles não tinham, né? Por dificuldade financeira. Então, eles crescem, hoje em dia eles têm um poder aquisitivo melhor, então eles querem resgatar um pouco da infância. Exato. O processo de compensação que eles não teve. E hoje eles querem ter do moderno, do top, hoje é online. Hoje, se você for para analisar o valor de um videogame de adulto, é caríssimo. Né? Exato. E é aí que as crianças já vêm com esse reflexo. É. Né? Você sabe que a maioria dos meus pacientes que têm, muitas vezes, essa dificuldade e são viciados por esse ângulo, observa-se que 70% veio de onde tudo isso? Dos pais. Que triste. Você sabe, Débora, que hoje em dia existe até a síndrome do olho seco. Olha. Isso daí é mais da parte fisiológica, né? Que não é o nosso campo. Mas existe até isso que o quê? Que, meu Deus, não tem nada de benéfico. Como assim passar 24 horas na frente de uma tela? Como assim você ficar ligado numa tela, você querer ganhar, você querer entender. Meu Deus. Então isso implica aspectos comportamentais. Não come, não bebe. E aspectos fisiológicos também. Imagina você ligado 24 horas na frente, né? Fora muitas vezes que implica o quê? Porque é o uso do óculos, né? Muitas vezes é a síndrome do olho seco. Muitas vezes aí já vai alterar pro estado de humor, pra impulsividade, né? E aí, como eu disse pra você, é claro que é instantâneo. Se está liberando dentro do nosso cérebro a dopamina, que é a substância do vício, né? Que é do prazer, mas e que vicia. Então automaticamente eles vão querer jogar e jogar e cada vez mais. Tá tudo potencializado. Meu Deus. Então assim, tem o lado positivo? Tem. Mas infelizmente com a quantidade de horários que hoje está sendo extrapolado, evidencia-se muito negativo também. E a gente ouve falar muito, e há muito na mídia também, sobre esse adolescente que se tranca o dia inteiro. Que muitas vezes o pai não consegue abrir a porta, não consegue ter acesso de um diálogo, uma conversa. E como fazer? Então assim, fantástica a tua pergunta, né? Nesse posicionamento de como que nós abordamos um pré-adolescente, um adolescente que muitas vezes fica trancado num quarto, né? Exato. E a gente percebe-se isso constantemente. Reclamação dos pais, reclamação diária. Ai, mas o meu filho não me acompanha, eu faço de tudo, mas ele não vem. Exato. Primeiro de tudo, a gente tem que começar a analisar, tá? Em que momento ele começou a entrar dentro daquele quarto? Foi uma fuga dele? Exato. Foi uma necessidade que era mais fácil ele ir pro quarto, porque daí os pais iam ter mais tempo? O que que é? Né? A partir desse momento, se for uma fuga do próprio indivíduo, o ideal seria, primeiro a gente, num momento de alegria, num momento de descontração, num momento legal, a gente conversar. Filho, olha só, a partir de hoje, conta pra mãe, a gente vai ser mais amigos, meu filho, o porquê que você quer só ficar lá dentro do seu quarto. Então, assim, ó, entender o porquê, e dependendo da resposta dele, se for mais, ah mãe, porque eu me sinto melhor, porque eu não preciso ficar falando com as pessoas, porque lá ninguém vai me sabotar, ou lá ninguém vai me cobrar, lá eu não me sinto cobrado. Então, se os pais nesse ângulo observarem que, em aspectos comportamentais, é o tipo de uma fuga, que a criança quer ficar ali naquele espaço, porque ele não vai ser cobrado, ele não vai se sentir ameaçado, ele não vai ter que ter muitas responsabilidades, aí a coisa é mais, o buraco é mais fundo, né? Então, nesse posicionamento, o que que deve se realizar? Aos pouquinhos e diminuindo a intensidade. Só que eles dizem, ai mãe, mas não, eu tenho que terminar. Filho, essa escolha você não tem, meu amor. Agora, a hora de vir aqui, então, ela pode trocar o videogame por um filme, um exemplo. O importante é que ela saia do quarto, né? Daqui a pouco ela tá saindo do filme, ou do videogame, pra ir dar uma caminhada lá fora, com o cachorrinho. Ou daqui a pouco eles estão saindo do cachorrinho pra ir no mercado comprar o que aquela criança gosta. Quando a gente observar que é fuga de estados comportamentais da criança, a gente tem que agir mais ou menos assim, tá? E quando esses pais trabalham o dia inteiro? E quando os pais trabalham o dia inteiro, e quando a gente percebe que não é fuga, que é porque quer mesmo, de birra, de comportamento desafiador, aí o momento de os pais serem firmes. Filho, essa escolha você não tem. O pai vai esconder o modem, ou eu vou levar os próprios controles pro meu trabalho, você não vai jogar. Você tem que entender que o seu horário, a partir de hoje, é do horário X, é do horário Y. E se tem má, nem o horário X e nem o horário Y você tem. E aí, mas não adianta só falar. Você tem que se abaixar no mesmo posicionamento. Agir. Mostrar o porquê que você está agindo. E é claro que eles vão testar. Vão. Eles vão testar. E se na hora a gente pensar, ai, mas, ai, pego ou não pego? Não, você falou, você tem que fazer. Tem que ser firme. Porque a partir do momento que a gente é firme, nós liberamos um autocontrole e geramos insegurança pros nossos filhos. O que que muitas vezes os pais dizem? Ai, mas parece que ele não me ouve. Pai, como que você aborda o seu filho? Ah, eu falo uma vez, duas vezes, três vezes, ele não me obedece. Eu grito. Tudo errado. Primeiro, está sendo repetitivo. É. Se eu sou repetitiva com você, eu estou com medo que você não ceda, por isso que eu fico, entendeu? É uma resistência. Eu fico de igual pra igual. Segundo posicionamento. Quem grita perde totalmente a autoridade. Exato. Porque se eu grito com o meu filho, porque se eu grito com alguém, primeiro eu demonstro pro outro que eu estou desestruturado. Então, por que que ele vai seguir os meus padrões comportamentais? E na hora ele vai fazer o ouvido seletivo? Tipo, ai, lá vem bomba. Exato. Nem vou ouvir porque ela não quer que eu fique no videogame. Então, a tendência é emitir o ouvido seletivo e pronto. É isso que os próprios adolescentes fazem. Então, primeiro de tudo, não dar escolhas, explicar o porquê, olhar bem dentro dos olhos, explicar o porquê que você está fazendo isso. Falar uma vez, entendeu? Proporcionar outras atividades. E aí, você vai mesclar a rotina do seu filho. Filho, olha só. Vamos fazer uma rotina pré-estabelecida pra que seja legal pros dois. Exato. Vem aqui, senta aqui. Filho, você gosta do quê? Ah, mãe, eu gosto de videogame, eu gosto de filme e eu gosto de skate. Ah, então tá. Então, filho, olha só. Você primeiro vai ficar com o tempo pra você, depois você vai fazer a tarefa, depois você vai jogar um pouco de videogame, e aí depois você vai fazer uma aula de pintura, ou sei lá o que, um esporte. Um esporte, você vai ou pra natação, ou pro futebol, você vai. E aí, à noite, quando a mãe chegar, nós vamos ter o nosso tempo do amor, ficarmos juntos. E aí, depois, eu deixo você jogar um pouco de videogame no horário tal. Então, cumpriu todo o nosso posicionamento, a nossa rotina diária, não é preciso de um dia pra noite nós mudarmos a vida dos nossos filhos. Nós vamos moldando gradativamente. Quando a criança viu, ela já tá saindo do quarto. Você entendeu? Com muita paciência. Porque, principalmente quando é adolescente, se eu bater de frente, daí que ele não faz. Eu tenho que primeiro ir, né, como se diz, comer pelas bordas. Exato. E ir ao redor, fazer a sondagem do que aquele adolescente gosta. Exato. E sempre é imprescindível a fala. Um exemplo. E se eu falar assim, Joãozinho, pare, saia da frente desse videogame. Pare de jogar videogame e venha jantar. Não funciona. Não funciona. E qual que é o sentimento que ele vai ter por essa mãe? De raiva. Porque ela tá tirando o momento que ele mais gosta, que ele mais se autoafirma. Diferente de eu chegar, filho, olha só. Amor, a mãe fez uma janta que você gosta. Hoje tem o... Hoje tem, é... Nem que seja a batata frita. Que eles gostam tanto. Que eles gostam tanto. Uma quantidade pequena, claro. E aí coloca lá tudo que é saudável e tudo que a criança tem que comer. Mas hoje a mãe fez até batata frita. Agora é a hora do jantar. Pra ele ir jantar, ele tem que sair do videogame. Então por que que eu vou falar, saia do videogame e venha jantar? Pra que eu falar o negativo? Se eu posso só dizer, é hora do jantar, vamos amor. A mãe fez o prato que você gosta. Ah, mãe, me soma isso um pouquinho. Não. O nosso combinado é quando a mãe falar, é seguir. Aí você vai lá e desliga. Desliga-se. Não, a mãe desliga. É agora. Não, filho, essa escolha você não tem. É agora. Desliga, puxa pela mãozinha e vai. Se ficar chorando, se ficar berrando, faz paisagem. Faz cara de paisagem. Faz de conta que o choro não está nem aí sensibilizando esses pais. E aí aquilo não pode ser negativo. Porque se ele ver que aquilo é negativo e que tá dando certo, ele vai fazer sempre. E você vai dizer, filho, olha só. Você tem que entender que depois do jantar, você pode assistir televisão. Um exemplo. Enquanto você não parar de chorar, vai gastar o tempo que você tem pra assistir o filme lá da televisão. Então a pressa é sua. Por mim, você pode chorar até amanhã, que eu não estou nem aí. E aí a gente troca o assunto. Ah, e aí, marido? É verdade. E vai conversando. Daqui a pouco ele vai dizer, opa, eu não tenho escolha, minha mãe foi segura. Minha mãe não gritou. Como tem que pôr limites, não é? Minha mãe não falou alto. Minha mãe me passou a segurança, então eu não tenho escolha. Exato. Como é complicado pros pais hoje em dia. É complicadíssimo. Por quê? Porque envolve emocional. Emocional. Com toda certeza. Tem que trazer esse indivíduo, esse serzinho pro teu lado. Você pode notar. Sempre. Você pode notar. Todo ser humano, se a gente pergunta, meu Deus, mas como você é forte no seu trabalho, você... E como mãe, porque como mãe ela é emocional, ele como pai é emocional. Peca um pouco. Peca um pouco. E aí quando é profissional, é ele, ele não se dá a escolha e faz a coisa fluir. Exato. Tem que ter esse equilíbrio. Então nós temos que aprender a nos administrar emocionalmente. Perceber o que eu estou fazendo e até que ponto eu quero chegar no posicionamento tal da minha vida e o que eu estou fazendo pra me chegar até aqui. E até porque com os filhos a gente tem aquela responsabilidade eternamente. Eternamente. Aquela educação, né? Aquela personalidade. São as nossas vidas. Mas a gente não pode ser só emocional. Claro, não só filhos. De repente um irmão, um pai, um parente, enfim, não é? O que a gente puder auxiliar. Mas é interessante que quando eles estão nesse estágio de muitas vezes perder muitas coisas ao seu redor, às vezes um emprego, um relacionamento, enfim, eles não admitem. Os adultos não admitem. É complicado. Eles não admitem e eles falam só o lado positivo que aquilo traz. Você entendeu? Mas por isso que eu falo, é na quantidade. E a importância de um olhar de um profissional. Em cima de todo esse posicionamento. Com certeza. E Débora, uma dica importantíssima que eu vejo, que os pais geralmente fazem, geralmente os pais chegam e já abordam julgando. Eu disse pra você não fazer isso? Por que você fez aquilo? Mas meu Deus! Não, isso é totalmente errado. Primeiro eu tenho que perguntar pro meu filho o porquê daquele comportamento. Filho, por que você fez isso? Filho, por que eu disse que era pra você ficar até o horário X e você ficou até o horário Y? Escutar ele um pouco, né? O eu dele. E eu vejo que isso cria muito rancor com relação às crianças. Eu vejo que isso cria muita revolta. Tipo... Mas assim, ó, meu pai nem me ouviu. Ele nem sabe o porquê. Ele nem... E geralmente os pais já chegam atacando. Mas eu já falei, mas o que? Filho, senta aí. Por que que você fez isso? Qual foi o nosso combinado? É fazer a criança refletir. A partir do momento que a criança tem a reflexão em cima do comportamento, ela se torna mais madura. É verdade. E a maturidade faz com que os dois comecem a falar na mesma linguagem. Ótimo. E sempre os níveis hierárquicos. Quem manda e quem obedece. Não que nós estamos lá na revolução. Lá do que, meu Deus, não tem que ser rígido, usar o top. Não. Mas eles têm que se sentir seguros. Quem é quem. Eles têm que entender quem é quem, né? Dentro da casa. E que nem eu brinco muito, eu falo, pais, vocês não são amigos dos seus filhos. Vocês são pais. E pais é autoridade máxima. Pai, não adianta só eu ser mãe ou só lá. É gerar o meu filho. E muitas vezes eu ser aquela mãe omissa. Que passa a mão. Ai, mas eu trabalho de autor. Não. Eu tenho que ser a mãe que muitas vezes ser participativa. A mãe que trabalha. A mãe que contribui. E a mãe que principalmente se importa com o comportamento. E geralmente as mães elas se importam, mas com sofrimento. Não. Elas têm que aprender a administrar isso dentro delas. E tipo, tá. Por que que eu estou nervosa? Vai adiantar? Não. Então foi como a Jana falou. Não, então eu vou ser mais flexível. Vou entender, observar o porquê que meu filho está fazendo isso. A partir do momento que eu saio o porquê, fica tudo mais fácil. Nunca chegue apontando, escute seu filho. Mescle com relação às rotinas. Importante também é principalmente a atenção. Não é a quantidade de tempo. É a atenção. Não é o material. Eu tenho pais que muitas vezes dão de tudo para os filhos para compensar. Ou eles acham que eles têm que ficar 24 horas do lado dos filhos quando eles não estão trabalhando. Eu tenho 8 e 80. Só que aí também é errado. Os filhos têm que entender que os pais também têm uma vida a seguir. Que eles também têm um espaçamento de tempo. E bem-vindo ao mundo moderno. O mundo moderno hoje em dia todo mundo trabalha. Todo mundo tem filhos, família. E por isso que nós estamos crescendo cada vez mais. É complicado, mas não é difícil. É complicado, mas não é difícil. Nós damos um jeito e para tudo dá-se um jeito. Exato. Então é a qualidade do tempo que você tem com o seu filho. Ótimo. Que você fique meia hora e já está. Exato. Meu Deus, de ótimo agrado. Nossa, que ótimo. Deixa então um recado final para quem está nos assistindo para encerrarmos este bloco. Então assim, eu quero dizer que para você, pais, que estão me ouvindo agora. Ou qualquer indivíduo que está me ouvindo. E que está sentindo, ou que está vivenciando essa situação parecida com a pauta de hoje. Que você comece a se observar. Que você vá além. E que você entenda que você não é o único. Exato. Que hoje em dia os exemplos do nosso mundo, da vida, estão sendo assim. Então, comece a observar. O que te leva a esse mundo virtual? É a rotina? É o que é mais importante para você? Ou é porque você não tem tempo para si? Então quando você tem, você fica lá naquele mundinho para você se atualizar? Só que principalmente, o que a gente tem que enfatizar? É tudo, tudo na minha vida que eu levo em consideração e que eu quero, eu dou espaço. Então assim, a gente não pode se subentender. Ai, mas eu não tenho tempo para isso. Ai, mas eu não tenho. Então é corrido. Daí eu chego, daí eu fico lá na internet. Quando eu vi, passou o tempo. E aí eu não tive tempo para ficar muito com o meu filho. Eu não tive tempo. Não. Tudo que você quer, você acha um tempo. É verdade. Você acha um tempo específico. Então, não se julgue, não se cobre. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Bem-vindo ao mundo do século XXI. Então, isso não são coisas além. Isso são coisas que nós precisamos aprender a administrar. E precisamos o quê? Fazer uma leitura em cima de tudo isso. Pare para observar você dentro da sua casa, com relação ao seu filho, com relação à sua esposa. O que que você está redirecionando o seu tempo, né? E dê uma margem na sua vida. Porque o dia de hoje nunca mais volta. E eu fiz o quê? Uhum. Né? Com certeza. Certo, então? Muito obrigada. Eu que agradeço e foi um prazer. Um beijo a todos os ouvintes e sempre que precisarem, estou à disposição. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.